Eu vim aqui, meu Senhor, cheio de fé e alegria Para cantar seu louvor na casa da Mãe Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Tu és Senhora, bendita deste... Queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Nossa Senhora da Penha Paz e Bem Chegamos ao terceiro domingo do tempo comum Ao longo deste ano de 2022 Nós estamos ouvindo sempre aos domingos O Evangelho de São Lucas Hoje, neste terceiro domingo do tempo comum De modo particular, a introdução do Evangelho de São Lucas Segundo os historiadores e também a tradição da igreja Lucas foi médico de profissão e fiel discípulo de São Paulo Em suas viagens apostólicas Lucas foi autor do Evangelho que estamos ouvindo hoje E também dos atos dos apóstolos Que narra os inícios da igreja O Evangelho de hoje está dividido em duas partes Na primeira parte do Evangelho Lucas se propõe a escrever a história de Jesus A partir daquilo que ouviu dos apóstolos E dos outros discípulos E também de São Paulo, seu amigo Escreve este Evangelho Na expressão dele, São Palavras e Lucas A história dos acontecimentos Que se realizaram entre nós A partir das testemunhas oculares E ministros da palavra Para exortar as comunidades cristãs na fé Especialmente as comunidades que Paulo e Lucas Iam fundando ao longo de suas viagens apostólicas Escreve ainda o Evangelho Dedicando-o a Teófilo Não sabemos exatamente quem seja Teófilo Mas é uma palavra grega Que significa amigo de Deus Portanto, poderíamos dizer em sentido amplo Que Lucas está escrevendo para os amigos de Deus Ou seja, as primeiras comunidades que estão nascendo E que querem conhecer melhor Jesus O Filho de Deus Na segunda parte, meus irmãos e irmãs Logo depois, nós ouvimos o capítulo 4 Do Evangelho de Lucas Onde o evangelista deixa entender Que logo depois que Jesus foi batizado Ele volta para a Galileia A sua terra natal Com a força do Espírito Santo Ele inicia a sua vida pública E como um bom judeu De religião Jesus frequentava as sinagogas E no Evangelho de hoje Está na sua terra natal A sinagoga de Nazaré E ele faz a leitura do profeta Isaías O maior profeta do Antigo Testamento O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me consagrou com a unção Para anunciar a boa nova aos pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos Aos cegos a recuperação da vista Para libertar os oprimidos E para proclamar um ano da graça do Senhor Lucas, meus irmãos e irmãs Assume para si a missão E o profetismo de Isaías Do que Isaías significava para o povo do Antigo Testamento Jesus é o novo Isaías Que instaura o reino de Deus No meio do seu povo Portanto, abre-se um tempo novo Um tempo da graça do Senhor Com homens e mulheres Transformados pelo Espírito Hoje também Nós assumimos esta palavra Para a nossa vida Para a nossa realidade E duas coisas nos são desafios A primeira delas Jesus está na sinagoga É a partir dali que ele inicia a sua missão A sinagoga é o lugar da reunião de pessoas O lugar do culto O lugar da leitura da palavra de Deus Hoje nós cristãos católicos Temos a igreja As nossas comunidades de fé Que não podem ser esquecidas Pensemos Quanto tempo faz que eu não volto mais Para a minha comunidade Eu valorizo os meus líderes religiosos Procuro contribuir com a minha comunidade Amo a minha igreja E o segundo pensamento Jesus inicia sua missão pelo batismo Como anda a minha missão? O meu apostolado O meu batismo Todos pelo batismo Somos chamados a evangelizar A ser discípulos missionários Como nos lembra O documento de Aparecida A missão da igreja É missão de todos nós Não exclusiva De um grupo Ou de uma pastoral A você e sua família Um feliz e abençoado domingo E um feliz e fecundo Encontro com Jesus Na Eucaristia Paz e bem A todos vocês Palavra viva do reino Na boca de cada irmão Palavra que fortalece Anima, esclarece A nossa aminhão Palavra do meu Senhor É força viva de paz Palavra do meu Senhor